Fala galera! Tá começando mais um vlog aqui no nosso canal! Diferente do último vlog, a gente tava em pé de guerra, hoje a gente tá se amando, né meu amor? A gente sempre tá se amando, né? Bonitinho, olha só, a gente mudou de lugar, tá? É, a gente tá num lugar aqui que tá vindo de parar um caramba, tá? Vou até ficar aqui num lugar que não vem, senão vocês vão reclamar de barulho de vento. E aqui tem uma mini academia, e pra quem falou... Como é que eu posso gravar que fica a favor da luz? Assim. E pra quem falou que a gente ia fugir da academia, que a gente comprou os pesos à toa, que a gente não ia malhar... Enfim, recebemos vários comentários. Hoje é o dia que vocês vão ver a gente usando esses pesos, porque a gente... Não vai virar peso de porta. É, a gente não comprou esse negócio à toa. Gente, olha só, hoje é o dia que a gente vai malhar, vamos... Acho que senão vamos malhar, malhar e vai ter um dia de rotina aqui na Kombi. E a gente vai ficar aqui em Alcalafate mais um dia ainda, pra gente decidir nossa vida real oficial. E aí a gente vai começar a seguir. Também porque tá ventando muito, então a gente tá esperando parar de ventar. Porque se aqui tá ventando assim, na cidade, nem queiram saber na estrada, né meus queridos? 70km por hora. É, então estamos esperando parar de ventar. Então hoje a gente vai malhar, vamos inaugurar nossos pesos de academia, vamos mostrar como é que é a nossa rotina morando numa Kombi, mas tentando ser saudável. E tá começando o vlog de hoje. Aqui ó, e vou começar mostrando pra vocês que a gente vai usar finalmente esse tapete que a gente comprou há tipo muito tempo. Gente, eu tô de short hoje porque simplesmente eu não tenho mais calça, a gente tem que lavar roupa. E a única calça que eu tenho, eu quero usar tipo quando a gente for fazer alguma coisa legal. Como a gente vai malhar, eu vou malhar de short mesmo. A gente tem esse tapete aqui. Amarrado? Amarrado não, vou perder o negócio. Ó, esse tapete aqui que a gente vai botar ali no chão. Mostra ali, amor, o que ele tem ó. Um negocinho de academia. A gente parou num lugar bem estratégico. Daí a gente vai conseguir malhar. E também temos os pesos, que o Alê aqui vai mostrar porque ele que é o que controla oficialmente os pesos. Mas aqui já tem um espaço bom pra gente conseguir malhar em paz. A pombinha tá parada ali, dá pra gente ficar bem de olho nela. Bem de frente, ó só, que bonitinho. E pronto. E aqui parece que o pessoal faz caminhar toda hora. Tem gente passando correndo, andando, se alongando e essas coisas. Tem três aparelhinhos, mas com os pezinhos dá pra gente malhar de boa. É. Hoje vamos ser fitness. Não tá nem acreditando, né? Acho que dá pra ficar parada aqui dois dias esperando parar de ventar e malhando. Pra gente fazer isso. Esse é o nosso cantinho. Ah, aqui tá ventando menos mesmo. Ó gente, pra vocês verem os nossos pesos. Olha como é que eles são bonitinhos. Mostra. A gente vai mostrar pra vocês como é que funciona o peso, gente. Os pezinhos que a gente comprou. Você coloca de acordo, ó. Pode botar o maior, pode botar o maior. Acho melhor você prender ele. Por isso que é importante mostrar pro povo como é que funciona. Bota o maior, ó. Aí diminui a tarraxa pra não escapar, né? Acontecer isso? Isso. Aí pode colocar de acordo com o tamanho, com o peso que você quer. Ó. É fácil atarrachar, fácil desatarrachar. Tá? Aí dá pra malhar tranquilo. Exatamente. E a gente também tem essas bananas. Ali, mostra as bananas como é que elas funcionam. Põe aqui, ó. Elas presas aqui. O povo gosta de saber disso. Por exemplo, se eu quiser malhar ombro. Como se tivesse realmente um peso. Aqui, ó. Dá pra malhar bíceps também. Muito bem. Aí, perna. Dá pra malhar a perna. Ah, pô. Que isso, hein? Isso aí é número? Você aí não sabia não, hein? É. Dá pra malhar um monte de coisa. Só usar imaginação. Agora chega de conversa, gente. Vamos malhar. Vamos começar o dia malhando hoje. Ali já fez a explicação dele. Vou botar um time-lapse aqui pra vocês. Música Começou a ventar bastante por aqui. Mas deu tempo da gente malhar. A Insta caiu no chão umas duas vezes. Fiquei com medo que a bichinha fosse dessa passar dessa pra melhor. Mas ela sobreviveu. E... Mas deu pra gravar. Bem legal, né, gente? Um espaço aqui. Tipo, tem uns equipamentos ali, tipo, bem basicão. Mas, tipo, com os pesos que a gente comprou. A gente consegue malhar agora tranquilo. E... Hoje tá um sol bem grande. Bem... Bem solzão, sabe? É... Tá ventando bastante. Então, tipo, toda hora tá passando nuvem. Mas tá bem tranquilo hoje. Então, a gente ficou por aqui pra malhar. A gente acha que vai ficar aqui mais uns dois dias até parar de ventar. Porque a previsão de vento tá de 40k por hora e 70k por hora. Eu vou deixar um print pra vocês da previsão do tempo no dia de hoje. Pra vocês terem noção do que a gente tá falando. É real. É verdade. Porque eu acho que quando a gente fala, tipo, que 40k por hora, vocês não tem noção de que é tanto vento assim. Mas, realmente, se você olhar na previsão, mostra lá. Tipo, ó. A previsão de vento hoje é de 40k por hora, 70k por hora. Então, assim. Por isso que a gente prefere não pegar estrada com esse tempo. E depois de usado, olha. Mostra aí. Não, pera aí. Deixa eu mostrar. Depois de usado, ó. Fica organizadinho assim, ó. Esses pezinhos aqui a gente guarda lá atrás. Isso aqui também. Enfim, bem básico, sabe? A gente trouxe pra cá, pra frente, pra gente poder organizar aqui na frente. E é isso. Então, gente. Tá um tempo bonito pra caramba lá fora. Porém, tá ventando muito. Então, eu vou só abrir as cortinas aqui. A gente vai ter que cozinhar aqui dentro, de porta fechada. Pra evitar o vento. Senão o fogo também não rende, né? A nossa comidinha de hoje. A nossa comidinha de hoje vai ser o resto do arroz de antes de ontem, né? Além de ontem. E o macarrão de ontem. Meu Deus. Então, definitivamente, é a sobra, né? E vou fazer um ovinho frito. A Lari quer comer ervilha. Então, vou abrir uma pote de ervilha. Não comprei o abridor de lata ainda. Vai ser na faca. Se acostume com isso. Até porque a gente agora não tá com muito dinheiro pra isso, não. Ah, mas é... Eu até entendo. É dois, três reais o abridor de lata. Não é caro, mas... Mas toda vez a gente vai na loja e não compra. Por quê? Porque eu nunca... Na minha mente, eu nunca precisei disso. Sempre abri todos os lados da minha vida. Sempre abri assim e nunca tive problema, então... Pois é. Vamos comer as sobras hoje, gente. A gente tá vivendo de sobra aqui. Porque a gente tá economizando ainda. Porque a gente não sabe quanto que a gente vai ter que pagar no alinhamento. Então... Tamo vivendo e economizando, né Alex? Isso aí. O que importa é não faltar, né? É. É bom que a gente faz uma dieta. É, eu também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. E assim ficou pronto. Como vocês viram aí, a gente acabou de comer aqui e a gente passou na borracheria para poder inverter os pneus. A gente viu as dicas de vocês, a gente viu até alguns comentários bem nada a ver, porque a gente explicou bem no vídeo, mas parece que algumas pessoas não entendem e gostam de falar besteira, só para deixar claro. Gente, a questão não é que a gente está querendo botar a nossa vida em risco ou a vida dos outros em risco, a questão é que aqui a gente não achou ninguém que faça esse serviço, que tenha conhecimento. A gente até tentou deixar isso claro no vídeo. Tem que assistir o vídeo completo para tu entender, enfim. E por isso que a gente optou por não fazer, né? Porque tipo, a gente achou caro, achou o absurdo, achou. Só que a gente ainda estava pensando em pagar se a pessoa realmente falasse, ó, vai ficar direito, sabe? Mas não, eles não deram certeza, eles falaram que não sabia que ia fazer a nossa comida de cobaia, igual a gente falou para vocês. Por isso que a gente resolveu não fazer. E vamos para a próxima cidade procurar alguém que saiba. Porque pagar caro para não fazer o negócio direito, aí é sacanagem, né, gente? Enfim. Então a gente resolveu acatar a dica de vocês de só pegar e ir num borracheiro e pedir para ele, que é que se chama gomeria, e pedir para eles virar o pneu, entendeu? Botar a parte que está comida dentro para fora, que aí vai começar a comer a parte que não está comida dentro, entendeu? Enfim, vocês entenderam. E vamos rodar com o pneu assim. Resolvemos fazer isso. Acho que foi a melhor escolha que a gente teve, porque realmente não tem ninguém que saiba fazer esse serviço aqui. A gente não achou. E já estacionamos aqui no centro da cidade de novo. Hoje está ventando, gente. Vocês não têm noção de como é que está ventando hoje. E a gente espera que amanhã não esteja ventando para a gente poder amanhã finalmente pegar a estrada. A gente está fazendo um lanchinho aqui agora. O Alê, ó, botou queijo, ovo e... Como é que é o nome disso? Presunto. Presunto, sempre esqueço. Você está chamando de mortandela desde semana passada. É, eu sempre esqueço o nome disso. E estamos fazendo um lanchinho. Mas mais tarde a gente vai fazer uma janta bem caprichada aqui. Que a gente vai até gravar para vocês. Que vocês gostam de ver umas comidas diferentes. Hoje a gente vai fazer uma janta bem caprichada. Porque a gente só está comendo, tipo, o que sobra. Mas como, tipo, o Alê foi no mercado hoje. Ele conseguiu comprar um pedaço de frango. Que está até aqui dentro da nossa... Pia improvisada. E a gente vai... Fazer uma comidinha... Diferente. Vamos botar assim. Hoje para a gente poder comer. Acalmar os ânimos. Porque amanhã acho que a gente vai pegar a estrada. Então a gente precisa estar bem. Vamos botar assim. Cadê o pão? Coloca aí. Ó, vamos fazer um sanduíche. E já escureceu por aqui. Eu já vou começar a fazer os preparativos para a gente jantar. Hoje o nosso jantar vai ser uma receitinha bem diferente. Eu nunca tinha feito. Eu vou fazer uma batata assada com estrogonofe de frango. Então vai ser bem legal. A Lari daqui a pouco ela aparece. Ela está com um pouquinho de cólica. Está com um pouquinho de dor. Então daqui a pouco ela aparece nesse vídeo aí. E eu vou iniciar. Já iniciei, quer dizer, já lavando as batatas. E agora eu vou enrolar elas no papel iluminado. Essas batatas elas vão ao forno. Depois que eu enrolar. Demora mais ou menos cerca de 45 a 1 hora. 45 minutos a 1 hora. Para ela ficar bem molinha, bem macinha. Não sei se vai dar certo, né? A primeira vez que eu vou fazer. E aí Eu vou fazer. o rolê 1 agora é só aguardar entre 45 minutos e 1 hora vou botar aqui o nosso time esse time aqui só tem 30 minutos então depois que terminar eu coloco mais 15 eu coloco mais meia hora enquanto isso que a batata está no forno eu vou aproveitar para tirar a pele do frango picar ele bem picadinho não bem picadinho não no caso dessa vez eu vou eu vou desfiar vou fazer um frango desfiado vou botar para cozinhar meia hora e aí com o Vou botar para cozinhar já com uma pitadinha de sal Vou botar para cozinhar O nosso franguinho aqui já está saindo Ele já ficou bem branquinho Já está quase no ponto para desfiar Agora o franguinho já está no ponto Para a gente desfiar Gente, eu sei que existem outras formas de desfiar Mais fácil, na panela de pressão Pega e sacode a panela de pressão Entre outras coisas Mas eu prefiro desse jeitinho aqui Do jeito que eu já faço Funciona da mesma forma E eu faço bem rapidinho Então, para mim está tranquilo fazer desse jeito Vou tirar aqui, eu pego com a faca e desfio assim mesmo Essa garrafa que eu estou aqui Eu estou comprimindo a garrafa no fogão Porque lembra que a gente colocava um bastão aqui O nosso diálogo Eu colocava o diálogo aqui para comprimir a porta do fogão Só que o diálogo está lá na frente, no painel Eu não estou muito a fim de pegar Então eu coloquei uma garrafa d'água em cima da outra E ela está comprimindo o fogão aqui Para não deixar essa porta do fogão aberta Esse fogão Ele tem um pequeno probleminha Que ele não vem Ele não vem com uma trinca de vedação aqui Então parece que a porta dele fica um pouquinho aberta Então eu sempre tenho que fazer alguma coisa Para comprimir Para não deixar passar o calor para fora aqui E gente, como aqui é muito caro batata palha Aqui na verdade não é nem chamado de batata palha É chamado de papas pai Eu vou fazer a minha batata palha caseira Não sei se vai dar certo Eu lembro de já ter feito uma vez Há muito tempo atrás Eu não sei se vai dar certo Então eu só tenho isso aqui Então eu vou raspar E vou torcer que na hora de fritar Ela fique bem crocante e durinha Agora se ela ficar toda grudada Vai ficar complicado Mas tá bom A gente vai usar O que importa é a gente conseguir fazer Eu vou botar a batatinha Para fritar aqui E aparentemente deu certo Ficou bem sequinha E agora gente Já ficou pronta a nossa primeira batatinha Eu tirei o miolinho dela E agora eu vou colocar O estrogonofe de frango dentro Só acertar o buraquinho aqui E uma batatinha palha por cima Para dar aquele Ali, 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 ali O fogão, 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 fogão Que susto Tá, vai E a batatinha palha por cima aqui Para dar uma Uma colorida Tá bonitinho Bonitinho Esse é seu Ai, meu, obrigada Tchau 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 Até babei É Passando aqui Para encerrar o vlog Acabou que o Alessandro já foi dormir Eu fiquei com a função De organizar a casa Porque ele fez a receita Hoje Acabou que hoje No final do dia Bateu cólica A gente não fez mais nada O Alessandro que ficou Aqui dentro da casa E ficou responsável Por gravar para vocês Então Ele gravou Do jeitinho dele Viu, gente Achei bonitinho Porque ele se esforçou muito Porque ele não é de gravar quando ele tá cozinhando Porque ele cozinha na rapidez, sabe? Mas ele gravou direitinho Aí as coisas, acabou que ele meteu logo uma batata de forno Com estrogonofe Ficou uma delícia, uma pena que vocês não tão aqui pra provar E... É isso A gente tava pretendendo ficar aqui mais um dia Só que amanhã tá falando que vai ter uma brecha Que só vai ventar 23km por hora Pra quem tá todo dia pegando 40 23 é só alegria, né? Então a gente tá pensando em ir embora amanhã A nossa única manutenção que a gente fez na Kombi Que a gente viu viável pra gente Foi fazer essa troca aí que a gente falou pra vocês Do... Inverter o pneu Vamos tentar seguir com ele A gente ainda tem o step que tá meia vida Então dá pra gente qualquer coisa colocar o step Mais o pneu novo que a gente comprou em Punta Arenas Realmente a gente só vai colocar num lugar que realmente Saiba fazer Se colocar o pneu novo pra estragada aí é burrice demais, né? Até pra gente E olha que a gente é meio boinho Enfim Então é isso A gente espera vocês no próximo capítulo Vai ter bastante aventura Porque a gente vai pegar nada mais nada menos Do que C33 malditos Né, meus queridos? Aqui C33 malditos Parece que agora foi liberado Tipo, ele tava fechado um tempão Então agora ele foi liberado A gente não sabe o que esperar A gente não tem ideia Ninguém passou por lá A gente tá tentando caçar informações De como é que tá Até agora ninguém deu informação pra gente Então a gente não sabe Vai ser uma surpresa A gente vai chegar lá Surpresa Entendeu? Então A gente não tem como falar pra vocês Mas a gente espera que vocês continuam acompanhando aí Nossa saga Porque agora a gente quer subir pela Argentina Pra gente começar a fazer os outros países Então a gente tem que subir essa Ruta 40 todinha aí E a Ruta 40 tem sempre uma surpresa, né gente? A Argentina tem sempre surpresa Além de ter coisa bonita pra ver Tem surpresa na estrada Que pode deixar a gente no perrengue ou não Mas a gente é o rei do perrengue Segundo a Alessandra Então a gente sempre resolve E vocês vão estar sempre assistindo a gente resolver as coisas Beleza? Tô com sono E tô com medo de ficar muito tempo em pé E a cólica voltar Então vou me despedir de vocês, beleza? Se caiu de paraquete nesse vídeo Se inscreve no nosso canal Deixe seu like Ativa o sininho Pra você não perder os nossos próximos capítulos Nossas próximas aventuras Eu sei que é repetido Sempre dou esse aviso Mas é porque eu sei que tem gente que esquece Beleza? Um beijo e tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL